Oi pessoal, bem vindos ao canal Suculentas Vício do Bem, eu sou o Marcos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero mesmo, hein? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser para compartilhar com vocês aqui uma participação minha no canal Vício Suculento com a Lídia Costa. Ela convidou a mim e a outras pessoas também para mostrar uma suculenta que está se destacando aí no cultivo, no jardim. E aí eu resolvi compartilhar com vocês, para vocês conhecerem essas novas amigas também, né? Para quem ainda não conhece. E aí ao final do vídeo eu volto para me despedir de vocês. Então se você gosta aí de planta bonita, eu te convido a continuar comigo. Tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo de hoje. Tem bastante coisa bonita para mostrar para vocês. Vem comigo! E aí gente, qual a suculenta que está destacando aí no jardim de vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lídia. Você está no canal Vício Suculento. E hoje eu vim apresentar para vocês a suculenta que está em destaque aqui no meu jardim. Gente, para ilustrar esse vídeo, eu convidei também os amigos para colaborar aqui comigo das suculentas que estão em destaque. Então você vai conhecer aqui a minha suculenta em destaque. E não saia daí que você vai conhecer também as suculentas em destaque dos meus colaboradores. Então gente, a minha suculenta que está em destaque aqui, que parece uma lua em noite escura, que é esta Runione San Carlos. Gente, você não imagina o tamanho que está essa suculenta. Eu não sabia que a Runione San Carlos crescia tanto assim. Nem faz tanto tempo que eu plantei ela aqui neste caixote e ela gostou bastante. Então no caixote ela amou. E eu já quero agradecer aí a todas as pessoas que colaboraram para esse vídeo, que atendeu o meu convite com todo carinho. Muito obrigada a todos. Olá, meu nome é Lia. Hoje eu venho compartilhar com vocês essa lindeza aqui, que é a Equeveria Afterglow, que eu cultivo ela no tempo. Ela toma sol, toma chuva. É uma Equeveria muito bonita e está destacando muito aqui no meu jardim. Então eu venho compartilhar com vocês essa lindeza. Espero que vocês gostem. Eu sou apaixonada por ela e tenho muita sorte no cultivo aqui na minha casa. Já tirei muitos filhotes. Ela é bem parideira. É um tom de rosa que encanta qualquer um. Tem um pouco de pruína. Muito linda, né? Vou mostrar para vocês outra Afterglow. Tirei muitos bebês dela também. Essas aqui são filhotes. Está em uma cuia 30. Olha que espetáculo de suculenta. Eu amo essa Equeveria. Não tenho problema com ela algum. Aqui eu tenho uma grandona. Está plantada direto no chão. Ó, nesse canteiro aqui. Linda demais. E aqui eu tenho o meu arranjo de Afterglow. São três Equeverias, ó. Olha que espetáculo. Ela é muito linda e muito prolífica. Então, espero que vocês tenham gostado dessa lindeza que está destacando no meu jardim. Tchau! Beijos! Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu sou a flor do canal Divina Eterna Flor. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Estou aqui a convite da amiga Lídia. Para mostrar uma suculenta que está se destacando no meu jardim. E a minha suculenta, o meu destaque, é a Romeu. Essa gavóides belíssima. Cores lindas. Não está no auge de sua cor. Ela está aqui embaixo de um sombrite 30%. Mas está dando super certo. Folhas bem uniformes. Olha isso. Já me deu quatro hastes florais. A flor não se destaca. Né? É uma flor simples, comum, como de todas as suculentas. Mas o interessante é a rosa. Perfeita. Olha isso, pessoal. Então, linda. Eu sou apaixonada nessa agavóides. Então, era isso. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal da nossa amiga, tá? E, Lídia, muito obrigada pela oportunidade de mostrar uma planta. Que está se destacando aqui no meu jardim. Abraço a todos. Tchau, tchau. Gente, bom dia. Então, estou aqui no canal da Lídia. Né? Vício suculento. Convidada para mostrar duas suculentas que estão lindas nesse momento aqui em casa. Então, eu escolhi essas duas. Essa aqui é uma híbrida, rulosa. Gigante. Ela é bem grandona. Olha aqui. Está com uma hache floral aqui. As haches florais dela são enormes. Eu tirei. Mas nunca dá mudinha na hache. Já tentei de várias formas. Vou ter que decapitar para tirar a mudinha dela. Está linda. E a mimbricata. Que está maravilhosa. Olha só, gente. Está maravilhosa essas mimbricatas. Eu amo. Sou apaixonada. Tenho aqui. Tenho mais dois vasos diferentes. Tenho elas. São lindas. Olha aqui de cima. Formato. Então, Lídia, está aí para você, para o pessoal que te assiste ao canal, minhas duas suculentas, que estão maravilhosas, que estão espetáculos no momento. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha aí para o canal da Lídia. Vai lá visitar o meu, Varanda das Suculentas. Fiquem com Deus. E tchau. E coisa boa é visitar o jardim de um amigo, né, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui hoje no canal Vício Suculento com a Lídia Costa. Meu nome é Marcos. Eu sou do canal Suculentas Vício do Bem. Para quem ainda não conhece, convido vocês a dar uma passadinha lá depois para conhecer. Tem várias plantas bonitas para mostrar para vocês. Estou aqui hoje a convite da Lídia. Ela pediu para a gente mostrar para vocês aí uma suculenta que mais está se destacando no nosso jardim. Nesse momento, a que mais se destaca são essas glaucas aqui. Nosso cultivo com ela, a gente adaptou ela em sol pleno aos poucos. E hoje ela fica em sol direto, né? Porque ela gosta bastante de sol depois de adaptada. Rega uma vez por semana. E a gente coloca aqui em volta dela pedaços de canela em pau e pedra de naftalina. Porque esse cheiro tanto da canela quanto da naftalina faz com que nenhuma mosca pouse por aqui e queira prejudicar aí as nossas plantas, né? E tem dado muito certo, como vocês podem ver. Elas estão bem bonitonas e desenvolvendo bastante, né? Então, essas são as dicas. O jeito que a gente cultiva. Espero que vocês tenham gostado. E peço a vocês aí que se não for inscrito no canal aqui da Lídia, se inscreva. Deixe um joinha. E se quiser dar uma passadinha lá nos suculentas e tudo bem. Vocês todos serão muito bem-vindos. Tá bom? Um abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, meus queridos. Tudo bem? Hoje é convite da minha amiga Lídia. Ela pediu que eu fizesse um videozinho de uma das plantas que estivesse se destacando aqui no meu jardim. Essa planta, ela é uma verrugas, que é verer verrugas. E, nesse momento, eu acho que a planta que mais está, assim, me tirando admirações, né? Ela fica mais colorida, porque aqui no Espírito Santo tinha pouco sol. Estamos com pouco sol. Mas ela bem estressada, ela fica bem colorida, com as pontas bem rulosas. Essas pontinhas aqui ficam bem rulosas. E as verrugas, olha como estão. Olha o tamanho dessa verruga, gente. Muito linda. As gibifloras são plantas fáceis de cultivar, fáceis de propagar. Porém, eu rego menos. Quanto menos você rega, ela vai ter a verruga maior. E eu uso vazinho de plástico, porque eu acho que o vazinho de plástico, ela se desenvolve mais. Ela já tomou conta dessa cuia. Já está pedindo um vaso maior. Eu não sei o tamanho dessa cuia, mas é muito grande. Então, gente, a minha planta preferida, nesse momento, que mais está se destacando, é essa. Eu agradeço o convite. Ficam todos com Deus. E obrigada, Lídia, pelo convite. Olá, amiga, amiga Lídia. Desde já agradeço o convite que você me fez de eu falar aqui da minha suculenta que mais se destaca no meu jardim. São duas que eu vou te mostrar. Como você já está vendo uma aqui, olha. Uma que se destaca muito pelo desenvolvimento. É a Mauna Brasileira. Olha que linda. Ainda é quase que um bebê, porque ela tem pouquíssimo tempo que eu comprei a mudinha dela, né? E está se desenvolvendo muito bem aqui no vaso. E a outra que eu quero mostrar, que eu também acho que se destaca muito bem aqui no meu jardim, olha. É essa aqui, que eu não tenho aí de dela, mas estou mostrando ela pela floração dela, olha. O destaque que ela mostra aqui para mim no meu jardim, de beleza, é a floração que ela está tendo, olha. Está com os três hastes florais, né? E ela é mais uma que se destaca muito bem aqui no meu jardim. Obrigada, amiga, pelo convite. E espero ter estado à altura aí, né, do convite que você me fez e desculpa aí alguma coisa. Beijo, amiga. E aí, pessoal, gostaram aí das suculentas das nossas amigas aí? Se gostaram, eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem. Aí vocês dão uma passadinha lá para poder estar pegando dica com elas lá, tá bom? Agradeço a vocês pela companhia. Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Se você que está assistindo aí e não for inscrito ainda, eu te peço que se inscreva. Deixe um joinha, um comentário. Fazendo isso aí, o YouTube vai entender que você gostou aqui do conteúdo, né? Vai mandar o nosso vídeo aqui para você toda vez que a gente postar um vídeo novo. E vai mandar esse vídeo aqui para um monte de gente também que gosta de planta. Combinado? Beleza? Então, fico por aqui. Agradeço a companhia de todos. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.